Eu vou extinguir a luz e criar a escuridão eterna. Bom, a Atrox contra Aço é skill matchup. Não tem uma grande vantagem para nenhum dos dois assim. A Atrox ganha nas skills e a Aço ganha no auto-ataque. Basicamente é assim que essa lane funciona. Fico apanhando pra caramba dos minions à toa. Ele pegou nível 2, mas eu peguei junto. Aí já não é problema. Agora se ele pega muito antes, vira um problema gigantesco pra mim. Eu vou ter que flechar. Cara, ritmo fatal não tem como, velho. Ritmo fatal é muito imoral. O boneco anda pra frente e te dá 10 auto-ataques por segundo. Bom, é só o Yasuo resetou. Bom, como o Yasuo resetou, não vou ter tanto problema. Eu vou começar isso aqui com bota galvanizada. Não quero que o Mastery venha agora. Bom, perdi dois minions. Bom, perdi dois minions. Ai, caramba. Meu auto-ataque foi no... Meu auto-ataque foi no... Ah, não, velho. Nossa, meu negócio de alvejar somente campeões batendo o minion errado. Porque se você tá com o alvejar somente campeões ligado, quando você clica no minion, nem sempre você vai conseguir bater. Tipo, fica com... Ó, eu não consigo clicar aqui. E aí, nisso daí, eu cliquei no chão e aí acabou batendo na catapa. Bateu sem querer. Se a surfando na wave, cara, é muito chato de enfrentar. O que é isso que é zica? Você não sabe pra onde que o cara vai se movimentar. E aí fica difícil de acertar esse kill nele. Cara, não é possível isso. Que reflexo foi esse do Yasu, mano? De verdade, ele teve um reflexo muito bom. Eu acho que o Yasu vai querer voltar com bota também. É, ele voltou com bota 1, não conseguiu fechar a bota 2 ainda. Mas já dava pra saber que ele ia voltar com bota. Yasu quer sempre fechar a bota Grevas de Berserker. Primeira coisa possível. Dá muito ataque speed pra ele. Ataque speed comba com o kit do boneco inteiro. Na verdade, a Grevas de Berserker comba melhor com o Ione do que com o Yasu. Porque no Yasu só comba no Q dele. No Ione comba até no W. O W do Ione é afetado por ataque speed. É, mas agora eu aceitaria de braços abertos. Ele veio sem poção Acho que ele vai precisar resetar já Já perdeu a catapa Agora eu posso jogar o Wave na torre dele Tem que tomar cuidado com o gank do Ramos Pronto Agora ele não consegue ficar pulando pra lá e pra cá Bom, cara, já tem uma Kalista 3-0 E Kalista é complicado pra mim Tá bom, a gente só gastou a Ush dele à toa Nesse momento ele não tem dano pra mim Ah, porque eu fechei Bota Galvanizada cedo Ele não tem dano Só que se eu não tivesse feito Bota Galvanizada Ele teria dano pra me matar fácil Se duvidar ele até resetou Eu vou ficar no top até pelo menos meu TP voltar Porque aí eu posso ir base e volto E o Yasuo consegue pegar nada Esse Freezer aqui que ele tá tomando Ele já se ferra muito Ele perde bastante coisa E o Ótimo Bom, em Austin TP ele não vai se ferrar tanto Pensa numa lane que o cara tá sofrendo é essa daqui, viu Será que eles conseguem, o meu bot consegue parar de morrer um pouco, velho Nossa, foi muito bom Ainda vou conseguir pegar por meio da torre Eu acho que vai ser a primeira vez que eu voltei enfrentando um boneco novo Até agora o boneco novo só caiu no meu time E a maioria fidou Até o momento só foi isso Caraca, eu vou voltar com 3k de gold pra base Talvez eu esteja um pouco forte Bom, eu vou de Eclipse E vou começar agora, vou fazer Serilda de segundo item Quero conquistar o seu ódio Quantas vezes precisar Nossa Muito bom, velho Eu aproveitei demais esse TP E ainda assim Yasuo não vai conseguir levar nada lá no top Assim, pela rotação certa de jogo Meu bot viria pro top E eu ficava no bot a partir de agora Mas não vai acontecer isso Assim, eu vou precisar demais de Serilda Por causa da Kalista Em específico ela De verdade, em específico por causa da Kalista Kalista me sola muito fácil Eu errei um Q nela Já era, ela me sola Caraca, o Blitz Não tem um E, não tem puxão, não tem nada Caramba, que bicho difícil de matar Tanca muito Tá bom O que vai me ferrar esse jogo aqui Muito É a Kalista Não, a Kalista não A Morgana junto com a Kalista Porque a Morgana vai dar Black Shield E eu não vou conseguir levantar essa Kalista E eu não vou conseguir levantar essa Kalista No meu Q E aí já era Cara, o meu suporte pegou Blitz O mínimo que ele tinha que fazer Era banir Morgana Não faz sentido o cara pegar Blitz É a mesma coisa Trash Blitz Se você pegar com Morgana open Não dá certo É, cara O move speed da Witch e da Trox É muito bom pra eu dar Chase Olha isso Olha o que eu falei Errei um Q Já era Eu preciso de Serilda E principalmente Por que eu preciso de Serilda Em específico Porque lentidão Eu ferro a passiva da Kalista Do pulo dela Lentidão Eu preciso demais Com a Kalista Quanto mais lentidão Eu conseguir dar nela Melhor Peguei um Red de graça Vou descer Esse drag aí Pra mim é bom Ter na cidade Ui, já era Ui, a Kalista conseguiu Mano Deu o range Pro ideal Me puxar Cara, sabe o que eu vou fazer? Cadê? Isso aqui Vou fazer cada passo do Vigia Cada passo do Vigia Pra virar um coração congelado O que é que eu vou fazer? Pior que Fidaram um pouquinho Essa Kalista aí Ela tá 12 12 barra 4 Eu tava sem ult Sem ult Eu não chego nela Nem adianta Eu não tenho move speed Pra conseguir acertar ela Triunfo salvou ela Cara, essa Kalista vai dar problema Demais Demais, demais, demais Demais Se o Master Yi conseguir chegar nela E ela não tiver Exaust Ele mata Eu, se eu tiver ult Também pra conseguir chegar nela É uma boa Cara, eu nem sei o que esse boneco de novo faz aqui direito Não precisa nem ser coração congelado Se eu quiser fazer Randuin Pra chegar perto dela E dar lentidão direto Também serve Bom, vamos deixar essa torre aqui cair Bom, 700 de gold De graça Com a Morgana do lado Não dá não Ele não vai tomar lentidão Não vai tomar nada Bom, eu já consigo fechar Randuin direto É melhor Randuin Porque Randuin Também serve contra o Yasuo muito bem E aí eu consigo chegar na Kalista E dar lentidão direto nela Aí ó, tipo Eu tomei a lentidão da... Quer dizer, ela tá com o Black Shield Eu não tenho o que fazer Foi isso que eu falei que a Morgana... A Morgana acaba comigo Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Não tem nenhum Até agora Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei quanto dano O meu boneco novo dá Eu fico com medo de ir pra cima dele E morrer simplesmente porque eu não sei o que o boneco faz direito Cara, é assim Eu preciso de Cutelo porque tem o Ramos Mas Shojin seria bem melhor Cara, isso aqui é muito chato Porque a Kalista Ela não toma nem a lentidão Da Handuin por causa do escudo da Black Shield da Morgana E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.